Quando nós recorremos a Deus para recolher dEle as bênçãos para os nossos pequenos e grandes projetos, nós estamos vivendo intimamente a Palavra de Deus na nossa vida. Estamos sendo obedientes às Palavras Sagradas que nós acabamos de ouvir. No livro dos números, o Senhor, nosso Deus, disse a Moisés, Fala a Arão e diga também aos seus filhos, fale a Ele como é que eu vou abençoar, diga aí as Palavras das bênçãos. E aquele que abençoa quer também proteger. Por isso que nós ouvimos, o Senhor te abençoe e te proteja. Duas palavras muito queridas e amadas por nós. Palavras de quem realmente tem os amores na sua vida. Quem são os nossos amores? São parte de nós, parte do grande amor que nos chamou a viver. O amor que nos deu alento, o amor que nos salvou, o amor que nos cura, o amor que nos reconcilia, o amor que nos perdoa, o amor que nos unge, o amor que nos faz sinal de graça da presença de Deus entre nós. Os sacramentos. Então, por isso mesmo que o Senhor disse, o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor ilumine. Clarei. Sobre-te. A sua voz. E que lhe seja favorável. Esteja de acordo com o Senhor. O Senhor, o Senhor volte para ti, olhe os seus olhos. Ele olhe para nós e te conceda a paz. Tão necessitada, tão necessária para todos nós que temos para os eventos. É dessa forma que o caramba enorme, aquele que protege, aquele que abençoa e aquele que ilumina, para que nós vivamos em paz. Iluminados, nós conseguimos enxergar bem a nossa vida. Capitão dos irmãos. E com isso, vivendo os médicos, da graça que nós acabamos de ouvir na carta do apóstolo São Paulo, aos gratas. Nós dizemos, então, a cada ano, renova-se um novo homem, uma mulher nova. Pois, Deus enviou o Seu Filho, nascido com a mulher, em tudo igual nós temos o pecado. Para resgatar os que estavam sujeitos a Deus. E nos tornar Seus Filhos adotivos. E porque são Espíritos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Jesus. O Espírito de Seu Filho. E com ele, nós fazemos, com a graça de Deus, cumprir as Escrituras Sagradas. Como é que nós vamos chamar o Pai de Jesus? E Jesus diz, então, dizem, Pai Nosso, nosso Filho e irmão, Pai. Santificado, glorificado, seja o Seu Santo nome. O Senhor está no céu. Aconteça em nós, Santidade, aconteça em nós. No dia a dia da nossa vida, abençoa para tudo o que merece a Deus. Assim, quem somos nós? Filhos, filhos de Deus, homens livres. Meus queridos, guardem-me isso. Quando nós não somos livres. Quando nós estamos presos por qualquer que seja a situação. Nós perdemos a dignidade. Por isso que o Senhor nos quer livres, já não és escravo. Porque os filhos de Deus são homens. Agradeceram-nos com a liberdade que Ele nos ofereceu. E se és filhos, também os herdeio, por graça de Deus. Isso nós ficamos agradecidos. E queremos caminhar esse ano todo, vivendo esta solicitude para o nosso. Se és filhos, sois herdeiros da graça de Deus. Meus queridos, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Vocês sabem que no ano de 431, o concílio ecumênico de Éfeso, o povo cristão compreendeu bem. Quando recebeu, solenamente, Maria, a mãe de Deus. Contra todos aqueles que vegetaram este apeladinho. Em Roma, o Papa Cístico mandou restaurar no ano de 432. Por 8 anos, essa restauração, imediatamente, consagrou a Virgem Maria, a antiga Basílica, chamada Basílica Maior. Quer dizer, a mais velha, ou mais antiga, que nós conhecemos. Nós vamos consagrar a Santa Sinal. Quem é Maria, por que esse respeito dos cristãos, católicos, a Senhora? Primeiro, por ter trazido ao mundo aquele que é o nosso irmão. E nós aprendemos lá na cruz, a chamar pela nome de Jesus, também a sua mãe e nossa mãe. O modo como, ao meu escravo, o Senhor, a bendita entre todas as mulheres, correspondeu, como fé e o grave, a sua educação incomparada. Incomparada. A senhora fez nela a mãe da igreja e o modelo perfeito para todo o discípulo fiel. Escuta e põe em prática a palavra do Senhor. A senhora é conhecida entre nós, como a rainha de todos os santos, porque nela a graça desenvolveu-se, sem encontrar nenhum obstáculo. Então, assim, meus queridos, intimamente associada à obra da retenção, realizada por seu filho, ela continua a interceder de poder e por nós pecadores, agora e na hora da missão. Então, nesse primeiro dia do ano, nós recorremos esse silêncio bendito, maravilhoso, frutificante, edificante, majestoso de Maria, junto com seu esposo José. Permanece, Maria, um pouco retirada em seu Evangelho, o estábulo, o estábulo em que deu a luz o Salvador. Só que ele deve centrar toda a nossa intenção. Nós acabamos de ouvir isso. Os pastores voltaram maravilhados, pois o acordo indistintível estava recletos da graça, não só José e Maria, mas só o aquele ambiente que recebeu o Salvador. Nós ainda temos lembrança, quando Deus diz a Moisés, tire as sandálias dos pés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Meus queridos, quando as nossas capelas, as nossas igrejas, atrizes, a camóquia, ela começa a beber e tem o seu único escopo, o único objetivo de tomar da Sagrada Liturgia, o que mantém a Sagrada Liturgia, que é as obras admiráveis, realizadas, tratadas, casadas por todos nós, voltando-se completamente a Deus para glorificá-lo. Então, vocês podem ter certeza. Esse lugar que nós estamos, nunca será transformado, nunca será insultado, nunca será agredido. Porque é o lugar que nós, antes de nós, Deus fez para nós um lugar sagrado. E as pessoas, quando participam do subvenimento, das celebrações, para glorificar a Deus, elas voltam enriquecidas para trás, em estado de graça. Se vieram cansadas, encontrarão descanso, se estarão preocupadas, serão aliviadas. Porque esta é a promessa de compaixão, que nós nos alimentamos, nós nos alimentamos da Sua Palavra, que vigorou-nos o nosso corpo e o nosso cérebro. Então, veja, quanto feliz somos nós, cristãos e católicos, e dizemos, a Santíssima Mãe, a Mãe de Jesus, que ela permanece com Deus. E que ela nos dê o seu carinho de Mãe. E Ele, a fortaleza do Pastor, para nos fortalecer o âmbito que nós estamos no final. Não tenhamos medo de nada. Nunca pense que os nossos desafios, que as nossas necessidades urgentes, são maiores do que nós, não existem. Quando você tem certeza, que o bom e o querido Pastor, está na nossa frente, para nos conduzir. Atrás, para nos guardar. Junto, para nos fortalecer. E acima de nós, para nos iluminar. E de uma forma muito perpetuosa, nós sentimos o palpitar do coração daquela que nos dama profundamente, a Santíssima Mãe. Que ela nos acompanhe, que está aí. Nós não estamos preocupados, como será este tempo? A única certeza que nós temos, é que o Senhor está em nós. E tudo o que nós não temos, será para a glória e louvor do Santo Mão de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus. Amém.